Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther Belássio e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre porcentagem do Anê, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, o que é exatamente a porcentagem que a gente tanto ouve falar? A porcentagem nada mais é do que uma divisão por cem. Então, a gente está muito acostumado a ouvir, por exemplo, 30% de alguma coisa. Então, há um desconto de 20%. O que é exatamente esse símbolozinho aqui de porcento, gente? O que ele está representando? Justamente essa divisão por cem. Então, quando a gente tem 30%, isso aqui é 30, literalmente, por cem. É uma fração onde o denominador é cem. Então, 30, que é o numerador, por cem. Aí, aqui, 20%. Mesma coisa, 20%. Então, aqui, no 30%, você está pegando 30 partes de uma coisa que tem um total de 100 partes. Aí, aqui, 20 partes de uma coisa que tem 100 partes. Então, vamos pensar o seguinte. Em um grupo de quatro amigos, apenas uma é mulher. Qual é a porcentagem de mulheres nesse grupo de amigos? Quanto por cento desse grupo é formado por mulher? Bom, se a gente estivesse mexendo com fração, a gente veria. A gente tem uma mulher em um total de quatro amigos. Então, um quarto desse grupo é mulher. Só que como a gente escreve esse um quarto em formato de porcentagem, para ver o porcento de mulheres que tem nesse grupo? Bom, a primeira alternativa que a gente pode fazer é escrever esse um quarto na forma de porcentagem como uma fração. Então, escrever ele como uma fração onde o denominador é igual a cem. Então, a gente pode fazer ajustes nessa fração, de tal forma que esse 4 aqui vire 100, para aí a gente ter uma porcentagem. Mas como a gente faz para esse 4 virar 100? Não faz o menor sentido. Gente, de frações equivalentes, a gente sabe que se a gente multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente vai continuar com a mesma fração, certo? Então, a gente tem que procurar qual é o número, que se a gente multiplicar por 4, o resultado vai ser 100. E aí, a gente vai multiplicar tanto 4 quanto 1 por esse número. Então, qual é o número? 4 vezes ele vai ser 100, ou seja, 4 vezes esse número x é igual a 100. Vai ser 100 dividido por 4, que é 25, certo? Então, se a gente multiplicar por 25 aqui esse 4, a gente vai chegar no denominador 100. Então, a gente vai fazer 4 vezes 25. Só que a gente tem que multiplicar o numerador também, né? Então, 1 vezes 25. Multiplicando em cima e embaixo por 25, 1 vezes 25 é 25. E embaixo, 4 vezes 25 é igual a 100. Então, a gente conseguiu chegar em uma fração onde o denominador é 100. Então, agora a gente consegue escrever o quanto porcento de mulheres tem nesse grupo usando essa fração. No caso aqui, a gente tem 25%. Isso quer dizer que 25% desse grupo é de mulheres, no caso, uma mulher, né? Outra forma de fazer isso, de chegar nesse 25%, seria fazendo a divisão de 1 por 4. Quando a gente divide 1 por 4, a gente encontra o resultado 0,25. E 0,25 é exatamente 25 dividido por 100. Porque 25 dividido por 100, a gente anda duas casas aqui para a esquerda, né? E chega no 0,25. Então, tem essas duas formas aqui de a gente encontrar a porcentagem aqui nesse caso. Então, gente, é interessante a gente saber isso aqui, ó. Que quando a gente tem 1 quarto de alguma coisa, equivale a 25%. Quando a gente tem 2 quartos, a gente tem a metade, né? Porque 2 é a metade de 4, aí é 50%. Se a gente tiver 3 quartos, é 75%. E se a gente tiver 4 quartos, vai ser 100%. O que é esse 100%? É 100 sobre 100, que é igual a 1. Quando a gente tem igual a 1, a gente está falando do inteiro, né? Do todo. Então, se eu falasse que o grupo é 100% de mulheres, quer dizer que o grupo seria inteirinho de mulheres. 100% é o todo, é o inteiro, tá bom? Então, gente, quando a gente está falando de porcentagem, a gente está falando quantas partes, em um total de 100, aquilo está representando. Então, se eu falar que 10% dos meus livros são de suspense, isso quer dizer que se você dividisse seus livros de tal forma que ficassem 100 partes, 10 dessas partes seriam livros de suspense. Aí, digamos que você fala, ah, e 25% desses livros são livros de romance. Isso quer dizer que 25 dessas partes de 100 seriam romance. Então, a porcentagem nada mais é do que quantas partes de um total de 100 partes você está falando, beleza? Então, por exemplo aqui, a gente tem um chocolate, onde uma parte é preta e a gente tem uma parte branca também. Ah, eu quero saber quanto porcento desse chocolate é branco. Bom, então vamos ver. A gente tem seis quadradinhos no total nesse chocolate, e desses seis quadradinhos, três são brancos, não é? Então, simplificando aqui em cima e embaixo por 3, dividindo por 3 em cima e embaixo, a gente tem que 1 sobre 2 do chocolate é branco. Se você pegar a fração 1 sobre 2 e multiplicar por 50 em cima e embaixo, para ficar com o denominador 100, você vai ter 50 sobre 100. Ou seja, 50% do chocolate é chocolate branco, que equivale a metade do chocolate, não é? Gente, como a gente poderia fazer isso aqui? A gente tem que três pedaços do chocolate formam chocolate branco. Isso vai ser x% de seis pedaços. Por que de? De, quando a gente tem a palavra de na matemática, isso é uma multiplicação. Então, x% de alguma coisa é x% vezes esse alguma coisa. A gente quer saber, três pedaços é quanto por cento de 6? Então, fazendo essa continha, a gente tem 3 igual 6x sobre 100. Então, 6x igual 100 vezes 3, que é 300. Então, x é igual a 300 dividido por 6. Então, x é igual a 50, que é exatamente o que a gente achou aqui, né? 50%. Então, gente, quando a gente encontra quanto por cento do chocolate é branco, é como se a gente dividisse esse chocolate em 100 quadradinhos do mesmo tamanho, 100 quadradinhos aqui. E aí, 50 desses quadradinhos, já que a gente encontrou 50%, quer dizer que 50 desses quadradinhos vão ser de chocolate branco. Da mesma forma que 50 desses quadradinhos são de chocolate preto, beleza? E agora, quanto por cento do chocolate é branco, gente? Bom, a gente tem um, dois, dois pedaços de chocolate branco. Então, a gente vai colocar 2, vai ser x%, esse x é o que a gente quer encontrar, de quantos pedaços? A gente tem seis pedaços aqui, né? Seis quadradinhos. Então, x% de 6. Então, a gente tem que 2 é igual a 6x sobre 100. Então, 6x é igual a 100 vezes 2, que é 200. E, portanto, x é igual a 200 dividido por 6. Isso aqui vai dar uma gísima periódica, né, gente? Essa divisão dá 33,3333, eternamente 3. O que isso quer dizer? Que mais ou menos 33% desse chocolate é chocolate branco. Então, se a gente dividir esse chocolate em 100 pedacinhos iguais, mais ou menos 33 pedaços vão ser chocolate branco, tá bom? Agora, olha isso aqui, gente. A gente tem esse chocolate, que é tudo chocolate preto. Só que eu quero que 40% desse chocolate mude para chocolate branco. Então, quantos pedaços agora vão ser de chocolate branco? Já que eu quero que 40% seja de chocolate branco. Então, eu quero saber quantos pedaços desse chocolate equivalem a 40%. Então, aqui a gente tem 10 quadradinhos de chocolate, né? E a gente quer saber quanto é 40% disso. Então, o x que a gente quer encontrar, que é a quantidade que equivale a 40%, vai ser 40% de 10 pedaços. Aí, a gente vai encontrar a quantidade de pedaços, que é 40% de 10. Então, x é igual... Concorda comigo que a gente pode cortar esse zero, esse zero, com esses dois zeros aqui de baixo? Então, a gente vai ter 4 vezes 1 sobre 1. Portanto, x é igual a 4. Isso quer dizer que, se eu quiser que 40% do meu chocolate seja branco, Então, eu vou ter que colocar 4 pedaços aqui, 4 quadradinhos de chocolate branco, porque aí vai ser 40% branco. Então, se a gente dividir esse chocolate aqui em 100 pedacinhos iguais, 40 desses pedacinhos vão ser de chocolate branco. 40% do chocolate é chocolate branco, que, no caso aqui, está equivalendo a 4 pedaços, né? 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços. Então, quando a gente tem 40 partes de chocolate branco, a gente vai ter 4 pedaços sendo chocolate branco, beleza? Gente, agora vamos falar sobre aumentos e descontos. Também é muito comum a gente ouvir, ah, tal coisa aumentou em 20% ou, ah, esse produto tem um desconto de 10%. Mas como a gente faz exatamente as contas com esses aumentos e descontos em porcentagem? Bom, vamos conhecer o nosso fator de multiplicação. Ele vai ser 1 mais ou menos i, sendo que esse i aqui é a nossa porcentagem que aumentou ou diminuiu. Quando a gente tiver um aumento, a gente vai usar o mais. E quando a gente tiver um desconto, a gente vai usar o menos. Então, para a gente saber o novo valor de algo, a gente vai fazer o valor anterior, o valor inicial, vezes 1 mais ou menos i, dependendo se aquilo aumentou ou diminuiu. Então, vamos ver um exemplo. Se um produto antes custava 40 reais e o seu valor aumentou em 20%, quanto ele custa agora? Então, qual é o valor novo n dele? Bom, esse valor novo, que a gente vai chamar de n, vai ser o valor que ele custava antes, que era 40 reais, vezes o nosso fator de multiplicação. 1 mais, nesse caso a gente usa mais, porque a gente está falando de um aumento, né? Então, 1 mais a nossa porcentagem, 20%. Então, o valor n vai ser 40 vezes 1 mais 20%. A gente sabe que quando a gente tem uma divisão por 100, a gente anda duas casas com a vírgula para a esquerda, né? Então, isso aqui é 0,2. Então, a gente tem 40 vezes 1 mais 0,2. Então, o novo valor vai ser 40 vezes 1 mais 0,2 é 1,2. Então, o novo preço vai ser 40 vezes 1,2, que é 48 reais. Então, se o produto custava 40 reais e aumentou em 20%, quer dizer que agora você vai pagar 40 reais mais 20% de 40 reais. No caso, isso aqui vai dar 48 reais. Agora, olha esse caso aqui. Tem uma roupa que custa 50 reais, mas como você é cliente da loja, você pagou 30 reais. Qual foi a porcentagem de desconto que você recebeu por ser cliente da loja? Se a roupa foi de 50 reais para 30 reais, em quanto porcento abaixou o preço para você? Então, no caso, a gente vai usar essa mesma fórmula aqui, só que vai ser com símbolo de menos, já que é desconto. E, no caso, a gente já sabe esse N, né? Esse N é o valor novo de 30 reais. Então, a gente tem que 30 reais vai ser o preço antigo, que é 50 reais, vezes 1 menos, já que a gente está falando de desconto, a gente usa o menos, menos I, que é a porcentagem de desconto que você teve. E esse I aqui é o que a gente quer descobrir, né, gente? Então, a gente tem que 1 menos I, aí a gente pode passar esse 50 dividindo para o outro lado, né? Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, 1 menos I é 30 sobre 50. Então, 1 menos I é igual a 0,6. E agora, a gente precisa isolar esse I aqui, né? A gente vai ter que I, passando ele para o outro lado como positivo, e esse para cá como negativo, a gente tem que I é 1 menos 0,6. Então, I é igual a 0,4. Aí, fazendo 0,4 vezes 100, a gente encontra que o desconto foi 40%. Então, se o produto custava 50 reais e você pagou 30, quer dizer que você teve um desconto de 40%. Gente, vamos fazer essa questão aqui sobre porcentagem, que é do Enem 2011. Ela fala assim, para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão de fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava 50 reais antes da remarcação de preços, e ele não possui o cartão de fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão de fidelidade da loja, a economia adicional que ele obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Então, gente, é o seguinte, essa loja tinha lá os produtos, cada um com o seu preço, só que todos os produtos abaixaram 20% o preço. Então, teve um desconto de 20% em todos os produtos. Além disso, se o cliente tiver o cartão de fidelidade, ele vai pagar 10% a menos do que ele pagaria só com esse desconto aqui. Então, a gente tem esse cliente que quer comprar um produto que antes custava 50 reais. Bom, antes de tudo, esse produto agora teve um desconto de 20%, né? Aí, ele vai pagar um novo valor em cima desses 50 reais. Vamos ver qual é esse valor que ele vai pagar. Vamos chamar esse valor novo de N. O valor N vai ser 50 reais vezes 1 menos 20%. A gente está tendo um desconto, né? Então, a gente usa esse menos e o desconto é de 20%. Então, a gente tem 50 vezes 1 menos 0,2. Então, vai ficar 50 vezes 1 menos 0,2 é 0,8. E 50 vezes 0,8 vai dar um total de 40 reais. Tá, esse é o produto que ele vai pagar sem ter o cartão de fidelidade. Agora, se ele tivesse o cartão de fidelidade da loja, quanto ele ia pagar, gente? Porque a gente quer saber quanto ele ia economizar, né? Então, vamos ver quanto ele ia pagar se ele tivesse o cartão. Se ele tivesse o cartão, ele ia chegar lá no caixa com esse produto custando 40 reais. Em cima desses 40 reais, ele ia ter esse desconto aqui de 10%, né? Porque o desconto de 10% é sobre o valor total, que no caso é de 40 reais. Então, o preço N com o cartão fidelidade vai ser 40 reais com desconto de 10%. Então, 40 vezes 1 menos 10%. Então, o valor com o cartão fidelidade é 40 vezes 1 menos 0,1, que é 40 vezes 0,9, que vai dar 36 reais. Então, gente, sem o cartão fidelidade, o cliente vai pagar 40 reais. Ele vai ter só esse desconto aqui de 20%, né? Agora, se ele tivesse o cartão fidelidade, além desse desconto de 20%, ele ia ter esse 10% aqui, que ia dar 36 reais. Então, qual economia ele teria se ele tivesse o cartão fidelidade da loja? Seria 40 menos 36, que é uma economia de 4 reais, né? Então, se ele tivesse o cartão fidelidade da loja, ele pagaria 4 reais a menos do que sem ter o cartão fidelidade. Então, no caso, a alternativa correta é a letra E. A economia adicional que ele obteria ou efetuar a compra, caso ele tivesse o cartão fidelidade, seria de 4 reais. Para fechar, vamos fazer essa questão aqui do Enem 2011. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam a enquete, como mostra o gráfico. Então, gente, aqui ele está falando para a gente que 25% dos internautas responderam que não. Responderam que não acha que as atividades humanas provocam aquecimento global. Então, quantos internautas responderam não, gente? Se 25% dos entrevistados responderam não. Bom, a gente tem 279 internautas que responderam a enquete, né? Então, a gente tem que calcular quanto é 25% de 279. Aí, a gente vai encontrar quantos internautas responderam não. Então, vamos lá. O nosso valor x vai ser 25% de 279. Então, a gente tem 25 vezes 279, que é 6.975 sobre 100. A gente sabe que divisão por 100, a gente anda duas casas para a esquerda com a vírgula, né? Então, isso aqui vai dar 69,75. Então, mais ou menos 69,70 pessoas responderam não aqui para essa enquete. Então, qual é a alternativa correta? Alternativa C, né, gente? Porque isso aqui é um número que está maior do que 50 e menor do que 75, que é o total de pessoas que responderam não para essa enquete. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Se tiver dúvida, pode comentar aí embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo! Tchau!